Fala pessoal, beleza? Hoje eu estava aqui pesquisando como colocar hashtag nos vídeos. Eu tenho visto uns vídeos bonitinhos com as hashtags lá em cima e eu queria saber como colocar. Até cheguei a colocar alguma hashtag no título do vídeo. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu abaixar aqui. Eu cheguei a colocar hashtag no título do vídeo. Só que eu tenho visto alguns vídeos fica mais bonitinho lá em cima, né? Eu dando uma pesquisada que eu descobri, né? Eu descobri agora. De repente vocês já sabem há muito tempo e tem gente que nem sabe. Então, enfim, eu descobri e vou passar para vocês. Como eu só falei para colocar a hashtag, você vem aqui, clica em seus vídeos, clicou em seus vídeos, já está em conteúdo, aí você vem aqui. Aqui você clica aqui nesse lápis, né? Aqui você vai editar. Clicou aqui no lápis, vai aparecer aqui na descrição, é aqui na descrição que você coloca a hashtag. Você pode colocar a hashtag aqui também no texto, né? Calibrando pneu, pode botar ali em calibrando, pode botar em pneus e por aí vai. Ou então, como eu falei, copia aí, né? Copia e cola aqui embaixo. Aqui embaixo você coloca a hashtag em cada palavra, a chave, né? Que tem a ver com o seu vídeo. Calibrando, hashtag aqui no pneus. E aí, vou deixar só nesses dois. Beleza? Então, vamos salvar. Salvei. Agora, vamos ver como é que ficou a hashtag no vídeo. Está o vídeo rodando e aqui está a hashtag aqui em cima. Como eu falei, o vídeo roda no YouTube normal, o YouTube oferece seu vídeo para as pessoas e com a hashtag que você colocar, é uma chance de busca a mais, né? Para o seu vídeo ter mais visualização. Vamos clicar aqui na primeira hashtag. Calibrando. Calibrando. Aí, abriu aqui algumas coisas e tal. Apareceu o negócio de moto, carro. Tudo bem. Como eu falei, uma chance a mais do seu vídeo ter visualização. Ter mais visualização. Beleza? Vamos clicar aqui no outro agora. Pneus. Pneus. Beleza? Então, aparece o pneu aqui. Pneus e tal. Então, como eu falei, ó. Calibrando aqui. Então, é isso, galera. É uma possibilidade a mais do seu vídeo ter, né? Ser mais visto por outras pessoas. Beleza? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Como colocar a hashtag no texto, né? Acima do texto do seu vídeo. E é isso. Estou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, deixem seu like. E até o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo.